Eu vou comer mais tarde um pouquinho Vou puxar seu cabelo, viu peruca, você vai ver Eu vou comer mais tarde um pouquinho Vou puxar seu cabelo, viu peruca, você vai ver Em brincadeira, Rodolfo puxa o cabelo de Juliette E ela diz que vai puxar o cabelo de peruca dele de volta Os dois estão se dando bem depois de um votar no outro E depois de algumas discussões na casa E aí galera, você como telespectador Chipa esse casal, Rodolfo e Juliette Qual a opinião de vocês sobre ambos na casa? A Juliette é sua finalista? E o Rodolfo, tem que ser eliminado ou não?